Salve, salve, minha família mais brabo da tropa na voz Tá ligado? Aqui junto com a Sobrefunk Perguntando pro Google, tá ligado? Mas quem vai responder sou eu, família Ah, esqueça tudo Como fazer o passinho perfeito? Eu respondo pra todo mundo Pra quem não sabe, eu nasci com o ombro deslocado já Que o México quebrou meu ombro no nascimento E não é nem zoeira, família Mas pode ir pra passinho perfeito, família É só treinar, tá ligado? Que um dia você chega à perfeição Como fazer o hit pelo celular? Família, não tem segredo, tá ligado? Todo mundo acha que é mais difícil Mais pelo celular do que pelo PC Mas é suave Eu como sou curioso, aprendi sozinho Vendo no YouTube Não tinha no YouTube Aí eu como sou curioso, fui aprendendo sozinho Fussando E tipo, logo mais eu pretendo também lançar Tipo, a um curso Ensinando a todo mundo aí como fazer a música pelo celular Que não é fácil Que não é difícil Qual o vídeo que você fez para o celular? Todas as músicas que eu produzi no meu canal hoje Foi tudo pelo celular Entre tanto, Mina de Vermelho Vou dar balia para essa garota Todas Como lidar com a inveja? Família, eu uso a inveja como Vamos dizer, um impulso, tá ligado? Para mim não desistir Porque se tem gente falando mal É porque está dando certo Então, tá ligado? Inveja para mim não faz muita diferença Mas o que atrasa, a vida atrasa Pode ir para Como sei o que? Cadê? Verdadeiro Mandrake Verdadeiro Mandrake Mano, que nem Como eu estou aqui hoje Não pode faltar um boot relíquia Ciclone Uma pvete E um boné de crochê Aí você fica um verdadeiro coiote Mano, essa pergunta é um pouco difícil Que tipo, hoje eu não tenho noção do tamanho que eu sou Tá ligado? Mas tipo, eu gosto pra caralho dos meus fãs Eu gosto muito de conversar com eles Tirar fotos, bagulho assim Então, mano Eu lido como se fosse tipo Só mais um dia normal O que muda é que eu tenho que tirar fotos com as pessoas que eu não conheço Mas as pessoas me conhecem E eu acho isso muito foda Então, pra mim Da hora Qual a maior dificuldade que você acha? Mano, a maior dificuldade é você querer sair para os lugares e não poder Porque hoje em dia Quem é famoso não tem muita privacidade Quando você vai para o lugar público Não dá pra você comer suave Se divertir Porque sempre vai ter um pra pedir foto Ou aquela pessoa chata que fica na orelha Mas suave Mano, no meu Insta tem um tutorial de como conquistar a mina Só na jogada do ombrio Que é mais ou menos assim Tentar no baile Promba a mina Você olha assim pra mina Faz assim E manda Só o ombrio Que a mina já se apaixona na hora e bicho agora não Tá ligado? Mano, o melhor funk da história Puta, viado Cara, agora Não, agora pegou mesmo De verdade Mano, pra mim Não tem tipo O melhor funk da história Mas tem os melhores Pique Furacão 2000 Essa época tinha muita música boa Que nem o Dulan mesmo As músicas Dulan não dá Xanaína Barulho Baile Deixa eu ver, mano Mano, tem muita música Pikachu também Só os MC 2014, 2015 Pra mim foi a melhor época do funk Resumindo Pra matar nota 2014, 2015 Só as melhores Mano Eu pretendo gastar um milhão de reais Dando a casa pra minha mãe Pra matar nota já era Simples e fácil Melhor marca de roupa Lacoste E Ciclone Os dois não tem como Mas ainda Lacoste é antigo Do End Esporte Não tem como Quadre Ladrilho Tanto ladrilho Ciclone Como lacoste É muito chave Como ser um homem fiel Mano Você tem que amar muito a mina Tá ligado? Se não é amor verdadeiro Você não vai ser fiel Mas eu Te amo vida É nóis Tá ligado É isso mesmo família Esse foi o quadro Completando o Google Mais Bravo da Tropa Mó satisfação aí Juntamente com a Sobrefunk Deixa o like Compartilha com os amigos E comenta muito Se vocês querem o Mais Bravo da Tropa De novo na Sobrefunk Tamo junto